Música O programa é dano, a mí se oferece a beta-botsira informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. E tal, primeira notícia. Música Quarta vacina Covid-19 usei China, Tamaona e ensaios clínicos. Vacina Covid-19 de HAT nebe desenvolvida usei Instituto Nacional Vacina no SORU, nebe controlada usei China National Biotech Group, halona testes clínicos e a província Henan. Ida neha nesta segunda vacina inativada Covid-19, nebe desenvolvida usei China National Biotech Group, no usei Administração Nacional Produtos Médicos Chinês, nebe retanon a aprovação, hode halona ensaios clínicos. Enquanto primeira vacina inativada Covid-19 i hapa isne, halona ensaios clínicos faze da rua kné i ha sexta-feira. Deste coronavírus forne, moço bedaholuk i hafinalitinankotuk, China National Biotech Group, halona dolar estokon atus idahatnoluresingida ponturonuluresingia, hode desenvolvi vacinas Covid-19 i ha instituto pesquisatolo no i ha rotas técnicas rua. Geralmente precisa Loretina Maruk, hode halu pesquisa no desenvolvimento vacina, maibé a meus serviços roturnos interruptos, hode a menos tempo. Ida neha atua tudo a minha força non-chinesa, nem a velocidade. Ida neha atua tudo a minha força non-chinesa, nem a velocidade. A vacina neha se dá disponibiliza e marcada, banheira terceira fase, ensaios clínicos neha se dá concluída. China National Biotech Group, nebe localize Pequim, considera a nessa oficina a vacina Covid-19, nebe boat new iamundu, nebe honi a capacidade projetada. Nebe cada tina se produz dois estokon atus idah, não se entende demanda para uso emergencial e escala boat na vacinação rotina. Hagujo, se hala seleção, bafate no conclusão, bà construção neha han tempo, loron hitunular e chinesa lo jodihari e oficina neha. Enquanto o periodo rio, bà construção neha, loros ne loro nenu o dead, e dan e hana senha oficina da hulug, bà proteção biosegurança a alto nível, nebe uso bà humanui e sina. A foi no oficina nejari, vacina nebeproduz e hanebe, belecerbi baema o grupo especial, anessan médicos, diplomatas, trabalhadores, construção belt and road, no haruka fila estudante estrangeiro, baseada lei no reta na aprovação se departamento está do relevante. Masca empresa farmacêutica e o mundo toma calou o esforço para descobrir vacina contra Covid-19, mas de tudo agora se deu que existem medicamentos no vacina específico para vírus mortal. Organização de trabalho mundial já detém. Durante pandemia Covid-19, metade de força de trabalho global, bilhão e de ponto nem, la reta en serviço, rode sustenta a família. Tui relatório, não é forçado a Organização Internacional de Trabalho, até então, trabalhadores, economia informal, bilhão e de ponto nem, não é representante quase metade de força de trabalho global, la reta en calar com o nascire no serviço, também enfrenta risco imediato da pandemia Covid-19. A relatório, e com sua agência nações unidas, não é tudo que há, e há um impacto negativo e empregos no renda. Também Covid-19, não é infecido a ONU, em uma tocante todo o ponto de idade em mundo toma, não é amante, não é quase rir um ato surruar o nulo, incluindo para nós atividades econômicas mundiais. Diretora Geral OIT, Guy Ryder Hatten, será prevê uma cata que há um impacto substancial na pobreza, também a crise da pandemia que não é afetada em cada região do mundo, implica nós salários dos trabalhadores informais. Nós todos sabemos que a economia informal, onde cerca de 6 de 10 de todas as pessoas trabalhadoras do mundo, fazem suas vidas, e todos nós temos que ter uma economia informal, e não é quase que não é um ato surruar o nulo, e o mundo mais que o serviço. Não é idêntico com a precariedade desprotegida e o trabalho. Também importante, nós temos que deixar o saída, o que acontece para não é vulnerável e o mercado de trabalho global. Para nós descobrirmos, nos relatos e monitorização, e os trabalhadores informais do mundo, quase que o Unido. Não é mais que sofrer o dinheiro, baseado na capacidade de buscar serviço, e não é que a nossa vida não sustenta a famílias causadas de crise atual, com a Covid-19. E não é que todos todos nós temos que ser possível, que a crise e emprego, não é que a nossa consequência profunda, Comparam-se com as minhas estimativas e a Semana Rua Cotu. Organização Nacionais Unidas alerta cada trabalhadores informais em um grupo vulnerável sobre proteção social e acesso para bons cuidados saúdicos e facilidades para atuar o serviço Rússia UMA. Além de ter ponto de vista Rússia OIT-Catac, banheira estende o lockdown no taxa escritores no fábricas se implica para rendimento dos trabalhadores. Setores devem afetar li uma com manufatura, acomodações, serviço de alimentação, comércio atacadista no varejista, inclui atividades imobiliárias no comércio. O IT-Catac considera se banheira trabalhador ida lá consegue sair Rússia UMA ou de ralunete serviço e a Lourão ida ou de manhã renda atos sustenta família significa família toma como se lhe arranha durante a Lourão ida. China foi ajuda equipamento médico Bacruz Vermelha-México onde combate surto coronavírus. Associação Comércio Cinesa Há lhe doação máscara região atos lima-lima-lima-noulo na Europa Proteção Rússia e da Cruz Vermelha-México e da sexta semana. Assistência a tuto o México onde luta contra o coronavírus. Tura Aliança México-China Anticovid é parceria com a Associação Comércio Zonghua é organizada a doação onde distribui pessoal médico a autoridade no Estado Federal o ensato combate fundo invisível. Primeiro, por suposto, o mais direto é a doação. Assunto primeiro, claro, mas doação exemplo na essa máscara região atos lima-lima-noulo na Europa Proteção Rússia-México. Mas bem, importante ali uma experiência. A Micoco, a tal hora de experiência justicina onde o tratamento Covid-19 em México. Também agora, sim, a experiência barracona durante Fulanjirec Liubá. Para ajudar como anti-Covid que se não é aqui em México. Porque na China já tem muita experiência uns meses antes. Presidente da Aliança México-China Anticovid já em declaração online, até tem. México se agressa uma da rua com a China. Também cada membro se continua a contribuir a ajuda a México em combater a pandemia do coronavírus. Situação em México atos lima-lima-lima-lima-lima-lima. Isto é o caso confirmado com a Zeríon-lima-lima-lima-lima-lima-lima-lima-lima-lima-lima. Cuba Haruca Profissionais Saúde Atos Rua Resin na África Sul hoje combate surto Covid-19. A autoridade cubana ateta em grupo Profissionais Saúde Atos Rua Sano Loura Sinem está na Ia Joanesburgo na simulareta com a Autoridade Saúde Sul-Africana. Governo Cuba informa a presença pessoal médico na África Sul também pedido com o governo sul-africano. O grupo é composto com os médicos o aluno Loura Sinem enfermeiros Rua Nulo no Profissionais e a Área Saúde Oioen no Hala Viagem o voo especial South African Airways. Brigada Médica inclui especialistas medicina geral, biostatística, biotecnologia, técnicos no epidemiologistas no Hala Parte e a contizente emergência internacional Henry Vive no Hala durante a Tina Sano Loura Sinem presta assistência para a Nação Rua Nulo no Hala sofre desastre natural no crise sanitária. Autoridades cubanas ateta em cada profissional de saúde no Berraruco para o estrangeiro selecionam-se cuidadosamente baseio na experiência no conhecimento e na planificação e execução nos estampos casos clínicos. E a África Sul profissionais cubanos iracnes se for assistência e a província do Oioen rode cumprir planos estratégicos governo sul-africano. Além de Cuba mostra o pessoal de saúde para os países africanos iracelos com o Cabo Verde Angola no Togo. Desde o início da pandemia o especialistas cubanos reunidos Atos Lima e se for assistência à saúde à nação nuloressingida na América Latina, Caribe, Europa, África, Médio Oriente inclui Itália, Catar, México, Honduras, Venezuela, Aitino, Jamaica. Tuiro Havana Acatac, desde o início da região Rua Sanuloressingida, especialistas cubanos reunidos Atos Hat que prestam o serviço à nação Atos Hida na Nuloressinghat. Não atualmente, quase profissionais de saúde reunidos à nação Rua Lima que trabalham o serviço à nação na Nuloressinghito e a maioria foi o tratamento por causa do Covid-19. Contizente médico internacional, Henry Riff, reunidos e falecido presidente Fidel Castro e a região Rua Lima rode ajuda ao Estado de Nova Orleans, Estados Unidos, América já foi o Estado que sofre a passagem do furacão de Katrina, mas os Estados Unidos e a América conseguem ajuda. Durante o tratamento do brigado Henry Riff ajuda a controle da epidemia ebola na África, o serviço é reconhecimento da Organização Mundial Saudí que se tornou a primeira região Rua Sanuloressinghito. A África Azul considera esse país africano da hat que possam o profissional de saúde que se Cuba combatem a pandemia. Singapura Rahu constrói dormitórios para pacientes Covid-19 também número infecção e rapaz ultrapassa a ONU Rio Sanulo. Governo de Singapura Rahu acelera serviço onde prepara espaço para pacientes Covid-19 e a sala à exposição na instalação temporária. A foi em onda o caso confirmado coronavírus e a nação continuamente a principal com a comunidade de trabalhadores migrantes. No vídeo compartilha o centro de trabalhadores transformam na centro de exposição Changi para o hospital improvisado se abriga pacientes de recuperação região Hatresin. O centro de isolamento é um Changi cada quarto completa queda são monitores de pressão arterial nos equipamentos médicos e a seluc no Nébê facilita pacientes a lorarse de exame de saúde para a tola toda a lorongida. Além de o ato facilita refeições no serviço de teleconferência e o centro se controla os robôs que reduzem o contato físico entre pacientes. Pacientes da lorong no Nébê colocam o centro de isolamento no Nébê e os comunidades de trabalhadores banaladas no Índia. Pacientes se abrigam a maná embalo todos anulos cada quarta ida no Nébê completa queda só facilita de cirajanessan cama gaveta plástico no ventiladores. Singapura no Nébê e a população no Tocon Lima Ponto Hito resiste no caso de infecções confirmadas o coronavírus no Nébê considera a nação da Hulu que é sudeste asiático no Nébê resiste no número de infecções bot no Nébê comparam com a nação ciracelo. O país resiste no número de contágio bot entre ocupantes dormitórios no Nébê abriga trabalhadores Tailândia estende o estado de emergência durante fulano ida tamba caso confirmado Covid-19 quase riuntolo. Tua de informação no Beratou Rousse Portavoz Centro de Administração da situação Covid-19 em Tailândia. Doutor Thao Yosil Visanoyotin via conferência de Bangkok Atetan estado emergência prolonga o dolor de contágio rousse da fulano maio Tamba Thailândia resiste casos de coronavírus no mortal ida ou eleva casos confirmados no país no número mortal do clima no rousse em rousse Autoridade de Saúde de Thailândia realiza proativamente testes zera Covid-19 para a comunidade de Bangkok ajuda a combater a propagação do vírus enquanto o governo reenhe a aprovação final do gabinete Scrap Hub de Organização Comunitária Voluntária convida britânico soto atos suco robo rotipo renesam rode fornece para pessoal sanitário se o país refere França se ralo teste clínico baimoro tocilizumab rode cura pacientes Covid-19 Especialista doenças infecciosas francesa Téden se ralo tratamento o cuidado ba pacientes se ranebe sofre de Covid-19 com a hemorragia tocilizumab Eric Calmes do departamento doenças infecciosas da sala Trier do hospital universitário Paris até a hemorragia ser eficaz mas alerta para o público que a esperança para medicamentos no estudo conclusivo de facto o hospital universitário Paris comunica na idane o resultado e estudo selo que o hospital Fox e a surres nes e estudo que ida pacientes tol nulo mas cedau comprado ne atude an kata pacientes ne be cura ho tes ilus imab iha risco ne be qui cliu dalla rua iha unidade terapia intensiva on deux fois moindre risco d'arriver en réanimation pacientes 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 atos sida ronulures in cia ne be envolve i estude selecionado tambah are russ sirna hospitalização pneumonia moderada ca grave tambah covid-19 mai be la necessita ressuscitação e momento admissão selecionado ciracne composto russ em manen nulo res lima ne be sim o tratamento usual ne be acompanya rotosilizumab medicamento ne be usa rodehal tratamento paris afirma pacientes sida ne be sim o tratamento o hemoroc tocilizumab atudo desempenho significativamente diak resultar o ensaio clínico se entrega a autoridade competente de revista revisada no inicio semana res generon farmacêutical no sanof e teden resultar estudo o hemoroc kevzara ne be usa o cura artri reumatoide atudo cadac hemoroc sobre cura de pacientes grave ao coronavírus cientista Rússia França se ralo estudo bar teoria ne be atetem nicotina pela combate covid-19 cientista Rússia França se ralo test adesivos nicotina bar paciente coronavírus no profissionais saúde afuera pesquisa bar luchatete nicotina pela proteção contra infecção covid-19 pesquisador Rússia Hospital Pitia Salpetria repare satetem e a cira pesquisa ne ratudo catac emane be fumador ladun e infecção da manicotina pela impede vírus ne tam ba célula compara rocira ne be la fuma fumantes ne be representa de quase por cento lima os paciente de hospitalizado tam moras covid-19 especialista medicina interna jahir amoura no neurobiólogo sim pierre chengue satetem e a cirana estudo preliminar paciente covid-19 hamoutuk atus hat walunulu descobre catac fumantes hospitalizados tam moras coronavírus representa quase por cento lima compara o resultado número de fumantes que população en zeral médico no professor hospital universitario peter sel petriere pares ne afirma por cento walunulu si emane be fumador ladun ya risco bat coronavírus compara os cirana be la taux de fumeur était très bas 5% chez malade a peu près amy percebe catek tasa fumantes kik tebes kwa je por cento lima uci paciente covid-19 idane hanes an pas d'au luk cus estudo no pas sudar ruak mac benghira itabot hatene idane tenta compara ho população en geral hod haré benghira iha diferencia realidade idane felizmente iha franca iha tinang rio san russi walu am realizau na estudo idane ho em marih honsan ulu iha população en geral no benghira am compara resultado ne ho em em mas ranebe fuma iha prosentual lulu menos risco o dihetan sintomatico covid-19 saída ma kita buat persija atau consulta o doutor kaw hospitalizado compara em nabela fuma dava lo covid sintomatic o devenir consulte o dêtre hospitalize que lesion kifum pa zimpiere cientista neurobiologo husi institutu pasteur suzere katak nikutina belesaira zang idabah fumantes odi protese husi virus tam receptor nikotínico acetil kolin beli ia efetu hod impede coronavirus asocia cabelit ba célula cientista franca na in ruane hateteng faze estudo turmai se lanza iha semana ruane laran nebes se envolve aplicação adesivos nikotina no adesivos placebo entre grupo idaho profesional saúdi rihun idaho lima paciente covid-19 atus ruha ho síntomas leve no paciente atus ruha iha terapia intensiva teste profissionais saúdi se ralo análise efeito preventivo nicotina no taxa infecção entre trabalhadores ou adesivos estudo para paciente se examina nicotina ranesa possível tratamento no se planeia ranesa mora covid-19 se avança que produz entre hemahirac adesivos cada profissionais saúdi no paciente e estudo necess sim quase adesivos nicotina ruha cada lor 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 12 combinada miligramas sanulores in hat equivalente cigarro sanulores in hat estudo quando paciente covid-19 no profissional saúdi se dura se se manan hat ou se manan no se realiza e ter ritorio franca mas que estudo ne ratete nicotina pela protese se infecção covid-19 mas bia lor do anulo restring hat fulang ni ministério saúdi restring o na venda substitutos nicotina a foi em pasteur instituto no associação hospital público paris publica si na pesquisa preliminar catec si descobre o fumantes mas menos propenso ao recontraído coronavírus ministério afirma e a decreto ida ne bejo objetivo a tu evita escassas que falta produtos anessam adesivos nicotina para pacientes sida no evita uso de sala no uso excessivo substituto ne be usado o de combate dependência nicotina ministro saúdi franca oliver veram alerta o na cata cada tinan emarriu um hito nulo restring macmata e a franca tamba moras ne be relaciona o fuma reino unido desenvolve teste primeiro vacina contra covid-19 em ema cientista sira e gran bretaña inicia test clínicos ne be potenciál vacina covid-19 en quanto desenvolvedor vacina sira europa mos intensifica serviço li husifotos experimentais hori contra moras ne be causa covid-19 di a cahou cientista ida entao ne clara que ta cahou a cara tenta fo apoio a ciencia no processo científico ne be sempre possível tamba estuda virus hau sentila útil no hau sente catac neha nessa maneira e nebe difícil tebes hori hau apoio causa ne sin hon nem hau iane hau espirito nebe forte and it happened to me my birthday so yeah it's very exciting voluntary voluntary in rua max sim o primeiro vacina potencial ne e universidad oxford ha foi cientista responsável do progetto ne otimista test nesse sucesso atualmente quase em atos sida candidato para vacina covid 19 ne desenvolve a equipe biotecnologia no pesquisa e mundo toma no pelo menos lima russi sira ma ir on test preliminares ba em sira ne conhecido an ensaios clínicos fase da huluk cientista sira e oxford ha tetan e semana cot cada capacidade de produção e escala bote ne be implementado hela rode produz milhões de doses ba injeção mesmo e a test anterior ha tudo eficácia well personally I'm diag pessoalmente ha eu confiança bote ho vacina né taman tecnologia ne be ame usa antes né claro que ame tem que alo test non é claro que a ame precisa retandar dos humanos ame usa tecnologia né rode alo vacina bar ne be diferentes no ame halo quase bar ne be ame han aram estudos desafio ne be usa animal cientista russi universidade se foca li uba testes iniciais hori atene kata que vacina ne be ele funciona hori contra covid 19 banheira le recaso efeitos colaterais inaceitáveis no se introduz respostas diakus imunológicas competição ba vacina ne i re tamba menos opções tratamento ba mora sus e vírus mortal ne órgão regulador russi unão europeia alerta filofálica atac uso a hemoroc malária ou de cura coronavírus no fora russi test e programas nacionais se e efeitos colaterais no potencian letais estados unidos américa preocupa o serviço laboratório chinês tamba to agora mundo sida o catene or riz em russi covid-19 secretário estado norte-americano mike pompeo hateden washington continua preocupa a laboratórios idem china tamba mundo precisa ter o coronavírus ne moço da rolo ki ha uan pompeo hateden autoridade chinesa continua suba informações com o bavírus não permite acesso espesialista americano na laboratórios ne partidu komunista sinés informou mê kataik hakarak sai amina perseiro sida hakarak transparentis amy perseja perseiro sene be amy konfia beng hira sida hakarak informou mê amy buat ne be los no amy la des konfia sida subar buat ruby mai beto agora amy sedau asesu mundumos la asesu institutu virologia amy sedau katene lolos virus ne mai hus ne bar i laboratorio balu kontinua haluhela serbisu amy hano ing haluhela patogenius contagio i sina no amy mos sedau katene sesira haluh operação i nivel siguranza kodi impede idane labele akontes etan fuh hano infali katek idane laos primera vez mac virus ne lanza u sina are operating at a level of security to prevent this from happening again remember this isn't the first time that we've had a virus come out of china estados unidos ou china continuou haluh insultos no acusações durante surto mortal coronavírus ne beto agora hamate on em mario at sur a resim hodifo impacto mos para crescimento da economia global e lorenza nors in lima ful abril president estad américa hat ten ne governo haloh a investigação at buco hat ne oriz russi coronavírus non desconfia virus ne desenvolve russi laboratori virologia uan nunemos coluna opinião ne be publique i os sintom post hat ten desde tinan rio rua san luresing walu departamento estados unidos alerta ona i telegramas diplomáticos con fraqueza segurança no gerenciamento i laboratori uan relaciona a acusação chefe laboratori uan uan jimin declara barretto russi kata alega sa herat ne la e factos diretor instituto virologia uan rejeita mos teoria balung ne be ateten laboratori ne haloh finzi husik nikki ne be usa para pesquisa coronavírus ou retransmite virus ba emma nunemos maioria cientista i hemundo hateten coronavírus may husik vidas selvazen hanessan husik nikki no pangolins ne be identificado hanessan portadores covid-19 china ateten cooperação no solidariedade mac arma poderosa rode luta sobre covid-19 tur comentário ne be publica husik na media grub ateten solidariedade na cooperação sai hanessan armas no poderoso liu rode combate pandemia covid-19 desde início surto né china participa luta global tan presidente xi jin pin mantém conversa telefónica o líder mundial na organização internacional roanulo rode enfatiza importância da solidariedade na cooperação no neve le garantir a segurança no compartilha futura humanidade no nemo si a fulankotuk presidente chinês xi jin pin participa esse meira especial entre estado membro de 20 al apelo importante ide para comunidade internacional rode fortalece confiança al a a unidade no serviço coletivo rode combate a pandemia desde loron san lorocencia fulano abril governos sinês prestam assistência material inclui máscaras médicas roupas proteção reasentas detecção ácido nucleico no ventiladores banação atos hidro na organização internacional rato além de rarucamos grupo médicos especialistas na san lorocencia lima chinemos ralado a doação dolar estoc nidare sem bo serviço remoto com a comunidade internacional rodeado o plano diagnóstico no tratamento do coronavírus relacionado ao compromisso do governo sinês para combater a pandemia da covid-19 ex-primeiro ministro francês Jean-Pierre Raffarin elogia o governo sinês que adota a estratégia cooperação internacional no assume papel importante e a luta global contra a covid-19 ex-chefe governo francês saúda que corraza a seriedade povo sinês nem enfrenta o vírus e disciplina na dignidade profissional saúde iaperu protesta contra o governo tamba falta equipamento proteção individual para combater a covid-19 profissional saúde rússia hospital sira iaperu halibur e o fato em público e a cidade lima no calão rode protesta contra o governo tamba falta equipamento proteção individual e apomento profissional médico sira luta contra efeitos coronavírus fong durante protesta o trabalhador médico sira lorimos atributo nesan cartaz e que kere colia fuan lako imate no husu hal test terap do bai ma hot enquanto ha kilar no canta ia hospital oin nesan asang hodi exizi tan equipamentos am ni pedido make equipamentos proteção individual ne be adequados no oportunus bate do rato durante o ron gruanulo am funcionário sira e hospital se deu que simo máscara facial n cianurexin lima am funcionário sira se deu que simo equipamento proteção individual completo e funcionário balun e hospital ne be m us a máscara KN 125 ne be selo hermético que não tem seio hermético que não tem o corpo médico e todos os trabajadores de saúde nos encontramos medicina profissionais de saúde de saúde que não estão com a linha uín atualmente profissionais de saúde que não são infectados com o coronavírus entre eles não são médicos médicos que não são internados com a unidade covid um médico atualmente hospitalizado na unidade de covid brasileiros protestam contra medidas isolamento social e São Paulo Grupo manifestantes em São Paulo rala o protesto e o loron contra medidas isolamento social imposto ao governador João Doria que prevê o número mortal do coronavírus e a publicação da mídia local até o presidente brasileiro Zair Bolsonaro apoia o protesto na discussão do grupo apoiadores rala a advocacia que taca congresso inculou a intervenção militar nian para a pandemia do coronavírus e o Brasil dados covid-19 não foi atualizado o ministério da saúde do Brasil até agora nação não resistiu na caso confirmado quase ato ultrapasso ou na barrigo ou nulo no número mortal ultrapasso ou na barrigo lima atos lima recém América relata caso infecção quase rihom atos ida no vítima mortal quase rihom nem nulo no vítima estampa covid-19 e os estados unidos atingiu na barrigo se a atos nem recém enquanto tirados os centros ciência no sistema de engenharia confirmam casos confirmados estados no vítima no vítima e o número mortal no vítima não no vítima o vítima no vítima o vítima estampa estampa de Nova Iorque não está no vítima no vítima e Estados Unidos resistem a caso do Covid-19, quase rir um ato estolo não é uma rir um ronulores em rua que matem-se ou na tampa vírus se refere. Mas bem, isso é inicio de semana, o governador de Nova Iorque, André Cuomo, está no estado, se reativa a falha de atividade da economia, a foe em pico, o rosto e o surto do coronavírus não é tão ou não, isso é multifezo. André Cuomo, o briefing diário, está na estratégia de reativa da rua no setor de construção e manufatura na segunda fase, se a avaliação de negócios baseado no caso, ou de haré a área e da nebemak essencialiu. Mas bem, o governante, lhe afou data específico com a implementação estratégia mas bem, só a teta de tchata, o estado de Nova Iorque, que ele ativa negócio e a lorançar no setor de lima fula em maio não é conseguir anessar data e a paralisação total em Nova Iorque. O Brasil se cancela o bloqueio nacional onde foi espaço para a comunidade Atubuca-Morres. O governo brasileiro, o ministro da Saúde, o Nelson Tate até tem a meia e a quarta semana na Cata, nação, se ela morre com a economia se ela não banheira bloqueio o coronavírus e dura tempo na rua. Também, o governo federal do Brasil se registra o região roto e cancela o lockdown. É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento, ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada. Mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Tate, o comentário foi no estado de São Paulo anunciou que ataque ser ativo na economia a rua em São Paulo, em seguida, fula a maio, onde foi espaço, uma medida, distanciamento social. Ato, controla a disseminação do coronavírus. Senhoras e senhores, muito boa tarde. O Brasil é absolutamente gigante e heterogêneo. Não tem como uma diretriz dessa não ser customizada para as diferentes partes do país, para os diferentes estados e provavelmente para as diferentes regiões. E aí você vai computar qual é o número de casos novos que devem surgir somado aos casos anteriores. Qual é a estrutura que você tem hoje de leitos? Quantos por cento estão ocupados? Como é que está a sua parte de recursos humanos? O que você tem que se planejar? E aí uma coisa importante, que aí é um trabalho ministério, estado e município, que a gente consiga ajudar justamente nesse processo de adaptação e ajuste e calcular, atribuir por, tipo, as pessoas da população, os subgrupos, tudo isso inclui. O modelo, ele tem que incluir todas essas variáveis e a gente tem que fazer com que isso seja refleta cada vez mais. A gente hoje vai buscar justamente essa informação para tentar em cada região do país fazer o que é o adequado para aquela região. O que a gente tem que entender é o seguinte, não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Dados que a Covid-19 não foi atualizado o Ministério do Saúde do Brasil até então, então agora a nação resiste ao caso confirmado o coronavírus. Quase ato ultrapassa ou na região ou no número mortal ultrapassa ou na região de Lima, atos Lima recém. Vietnãm no Tailândia distribui fogos no arranho gratuito para a família não foi afetada pela Covid-19. E a Vietnãm não foi afetada e não foi afetada pela crise. A todos os ajudos do Saúde do Saúde, beneficiários de Saúde têm que cumprir regra de distanciamento social no lado de sinal que foi preparada pela Comissão. gestos anessas realizamos e a Tailandia onde oferece alimentos gratuitos para a família afetada Sira. Proprietários restaurantes no residentes Bangkok realizam a caridade também a país população barra com a clabele para o serviço. Balão lá com emprego também empresas no lojas barra Taka. Governo de Tailandia aplica medidas anessas meios e da onde evita a propagação do coronavirus. Tua herdados os autoridades de Tailandia até então, agora o país resiste ao caso confirmado o coronavirus com a Jarihontolo recuperado e a Rihon Rua atos lima resin no número mortal ultrapassona liba nulo. No nemosia Vietnam o caso confirmado o covid-19 hamotou atos rua hito nulo no recuperado atos rua rua nulo. Ia Sudeste Asiático Singapura considera a Nessan nasão nebe resista o número confirmado covid-19 buat liu nasão sira selo. Ia nebe to agora resista o caso confirmado Rihon sanon resin rua atos neen resin mate sanon resin rua no recuperado coaja Rihon IDA. Trump prefere tal atenção máximo ba pandemia coronavírus e Estados Unidos. Presidente norte-americano Donald Trump ateta minha cara tauliu atenção ba coronavírus e no estado no parte local e país ne. Trump considera plano ação ne. Hanessan pacote idaba futuro laos pacote ne. Beato halou negociação agora tamba se halou hela negociação congresso. Nono ne. Estado no governo local balon precisa ir ne. Haue ema primeiro atua admiti cata amici raida Batempo ne. Se mai tala ruma idane sai hanessan a minha negociação tu ir mai. Trump hatutang sir aprende on halou rede fornecimento ne. Vese sai hanessan buatek ida atubele halau e Estados Unidos. Ame apreende buat barra con barre de fornecimento. Ame apreende dane buate dia katu halau bat ruma e Estados Unidos. halau lia clear te on raza ida halai be difícil. Tamba ame ha bat balo ni han be dead maib iane no se iro batida mailiu bat roto. Ida ne ame tenk halau produto e Estados unidos. No rei de suplemento ida ne sirne lian furak tebes. Maib senação unida e problema no cadeia roto se irahum. Hal koli a clear te ona. Sefe estadun afirma antes ne senado republicano no democrata tacou na declaração e legislação atu ajuda a recuperação economia rusa pandemia coronavírus. Governo Índia distribui alimentos para população pandemia covid-19. Atu tulum população sirna durante crise pandemia coronavírus. Governo Índia lidera o primeiro ministro Narendra Modi na ordem distribui a comunidade vulnerável para a capital nova dele. Tule governo india cita ajuda humanitária se economicamente para combater a propagação covid-19. agora Índia resiste na caso infecção confirmada covid-19 quase reto nulo no é quase atu si a maté tampa pneumonia. Boris Johnson feel down the street recuper covid-19. Ihe domingo semanané primeiro ministro britânico Boris Johnson feel feel down street a recuper covid-19. Johnson semanané 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 positivos coronavírus. Johnson se assume e semanané no darsé governo antes lidera o ministro de negocio estrangeiro domínio Krav porta-voz governo confirma líder partido conservador nef filo on down street e domingo calan depois de semana rua recupera a residência ticker media reuni do rato relatório kata Johnson hall viase acompanhado paradas rafon torre down street media telegraph informa Johnson se anuncia plano de facilita bloqueio coronavírus duração fulanida ministro de negocio transeiro domínio antes lidera a governação até den e a tempo bad que se entregue resumo serviço para Boris Johnson oficial número mortal relacionado com covid-19 e hospital roto e Reino Unido ultrapassou a região de Rono Luresin enquanto caso confirmado aumenta o ato sidan en Luresin república dominicana a eleição presidencial da pandemia covid-19 autoridade eleitoral república dominicana anunciada que eleição presidencial não vai ato presidencial e congresual presidencia no congresional vai eleição e república dominicana adiabazuilo barron de primeiro se realiza e a loron lima fulano no segundo ronde se acontece e a sábado loron ruan nulo residen fulano zilu e den lógica no decisão racional que adotou no conselho eleitoral e consulta o partido política da crise de saúde hoje na república dominicana e condição difícil ter ato a campanha eleitoral no ainda risco para a população vai afetar também barrilho mas essa fonte da contaminação E efáten anessam oficial partido político dianteiro rússi revolucionário moderno apoia decisão neta concentração na luta contra a covid-19 e dané decisão nida nebe apoio a menina bem-vindo e acaso nebe hanessam ronda segunda votação nebe se realiza e dané momento ato concentra a luta contra covid-19 concentrar nos em como combatir o coronavírus Então continua a notícia desportiva Thierry Hendry espera Major League Soccer vele reiniciar jogo temporada Zerrinte Montreal Impact Thierry Hendry espera jogo temporada Major League Soccer MLS nebe reiniciar o en hirapais ir diminui medida bloqueio coronavirus foe nebe paralisa o desporto global mas Hendry se sente decepção no hirap MLS la consegue rica zogo ha foi un clube impact com essa campanha ou vitória no empata e repartida rua da Hulu jogo temporada MLS suspende em meados março Liubá no seda o que data certo ato rauhicas tamba covid-19 canadá nos estados unidos nevetaca ser na fronteira da viagem concorda prolonga tanto o loron seda no res no fulano maio e semana que liga elite holanda era de vice cancela restante jogo temporada o nir governo país neste proibição evento público do loron e da fulano setembro bosseador tailandês continua treinando o de preparando na olimpiade tokyo rungrua 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 sinida durante autocarentina e residencia bosseador tailandês katsai de ciburde continua treinando o de preparando na olimpiade tokyo japão rungrua 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 sinida o sista idade rungrua san lima mantém cronograma treinamento rigoroso Bangkok tamba campo boxe no arena e tailandia ataca desde meados março li wa tamba covid-19 boxe sai na carreira tempo narro que vida sat chai de sa ni avui envolve a moda de referir idade walu no compete profisionalmente desde rungrua katsai de sa barrio ter sat tene inicialmente na plano on at termina carreira ha foi zogo olimpico tene mabekarik olimpiada dia tanto tene rua kato dunia se desisti hussi boxe zogo olimpico tokyo nebe originalmente atuh hu ya zulu tene suspende o nabat tene ru ronul rasen ida idane makro hussi program memunduh tetong it tes ur malu fil fali i had disa un tir mai i adeus